Meus amigos, saudações rubro-negras, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal Luiz Antônio Brinego, canal do negrão. Sampaoli aprovou e o Flamengo irá atrás, hein? Alan do Atlético Mineiro no Flamengo, olha, com ele no Mengão, o Mengão mudará de patamar e é o cara ideal para algumas dinâmicas que iremos trabalhar nesse vídeo com muita análise tática, trazendo para você, meu amigo, para você, minha amiga, como que joga o Alan, como ele agregaria o seu potencial no Flamengo, aonde que setor do campo o Alan aparece, tudo isso e muito mais. O Alan tem dinâmicas específicas de permutas, de cobertura, o atacar defendendo do Alan é muito forte. Nossa, está muito bacana esse vídeo, peço o teu like, peço o teu compartilhamento, que ajuda muito o nosso crescimento. O YouTube não tem entregado as notificações, por isso é muito importante você compartilhar esse vídeo, você pegar esse link e divulgar com um amigo, com uma amiga aí, que vai ajudar muito o nosso trabalho. O Alan, né, rapaziada, a galera, primeira coisa que quer saber é histórico de lesão. O Alan é um jogador de poucas lesões, tá? O Alan, na sua carreira, vou até contar aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis lesões aqui. Uma, nem lesão é, né, cara, por conta aí do famoso minhocão, né, cara, durante essa pandemia aí, ele acabou contraindo o vírus, no dia 18 de novembro de 2020, ficou dez vezes fora, mas o Alan é um jogador que se lesiona muito pouco. A lesão mais séria que ele teve foi em 95 dias que ele ficou, foi uma lesão no braço, em 2018. Se você pegar aqui o Alan de 2019, ele teve uma recuperação do ritmo competitivo ali, ficou 19 dias. É um jogador que fica muito pouco fora, tá, do DM, isso é bacana, tá? Isso agrada muito, que é um jogador que não tem histórico de lesão. O Alan ainda é novo, tá, galera? O Alan é novo ainda, 26 anos, o contrato dele com o Atlético Mineiro vai até 2025, né, então tem mais um ano de contrato aí, 31 de dezembro de 2025, um jogador que bem rodado, o Alan é bem rodado, passagem aí por diversos clubes, e agora no Atlético Mineiro aí, um jogador que trabalhou com o Sampaoli. Luiz, o Alan é o quê? O Alan é o primeiro volante, segundo volante, é um cara que, em termos ali de posicionamento em campo, contribui muito, né, ele dialoga muito com a primeira linha, né, cara, a primeira fase de construção e na segunda fase de construção o Alan aparece muito, é um cara que pode jogar mais à frente um pouquinho como segundo homem, então se você quiser usar o Alan como primeiro, ele vai jogar, se quiser utilizar o Alan como segundo, ele joga também, é um jogador que resolveria alguns problemas do Flamengo que iremos abordar muito aqui nesse vídeo, é muito interessante, me agrada muito o nome do jogador, Sampaoli gosta demais do atleta, demais, até por conta dessa qualidade que ele dá na saída da bola, e não só a saída da bola. O jogo sem bola do Alan, as coberturas que ele faz, as permutas que ele faz, é muito interessante. O Alan, pegando aqui a sua altura, o Alan tem 1,72m, apesar de não ser um cara tão alto, mas você vai ver o Alan muitas das vezes dentro da área da sua equipe, fazendo muito o que a gente chama de permuta e defensiva, é um cara que tem, né, é um cara que ataca os espaços, tá, é um cara que está muito bem ligado nos espaços, é um cara que tem uma dinâmica muito interessante de reduzir seu tempo e espaço para gerar tempo e espaço para o seu companheiro, e eu irei falar isso também aqui nesse vídeo de análise tática. Antes de falarmos aqui, entrarmos de fato na análise tática do Alan, deixa eu falar para vocês aqui de uma novidade da 1xbet, que está aqui junto com a gente nesse canal, a 1xbet, a maior casa de apoio esportiva do mundo, você que está afim de ganhar uma grana extra, clicando agora nesse link que está na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado, e usando o nosso código promocional LUIS1XRN, você terá um bônus de boas-vindas, tá, o depósito em dobro somente na 1xbet, aproveita agora mesmo essa promoção que está muito bacana, você que faz aí, você que gosta de após-esportiva, olha, tem muita gente ganhando uma grana extra com a 1xbet, é uma das melhores, melhores cotação, clica agora nesse link aí e aproveita, tá, e aproveita o nosso código promocional LUIS1XRN, você terá um bônus em dobro no seu primeiro depósito, cara, isso é bacana demais, você pode depositar 100, ganhar 100 e usar o teu bônus para poder fazer a sua grana extra clicando agora, agora mesmo, aproveita, aproveita a 1xbet, que você não irá se arrepender, vamos agora entrar na parte tática do Alan. Então aqui, galera, na parte tática do Alan, repara que pegou o jogo da Supercopa do Brasil, uma falta para o Flamengo, e o João Gomes vai cobrar ela rápido, né, para tentar pegar o Atlético ali desprotegido, repara que tem o Bruno Henrique aqui, a raça caída, a bola vai entrar no Rodinei e o Alan está justamente nesse espaço. Ao cobrar rápido a bola entrar no Rodinei, olha o que vai, irá acontecer. O lateral do Atlético sai para soltar pressão e diminuir tempo o espaço do Rodinei, o zagueiro vai junto para fazer a cobertura, isso gera esse intervalo entre os dois zagueiros, esse espaço e o Alan, aquilo que eu falei, apesar de não ser um cara tão alto, né, principalmente para a bola aérea, ele tem um entendimento de compensar, então ele percebe esse espaço, percebe a marcação do Flamengo chegando, olha ele aqui olhando para trás, ele faz muito esse mapeamento do espaço, quebra o pescoço toda hora, para entender como está justamente a marcação, e ele vai justamente entrar naquela posição ali, aonde se ele não estivesse, o Gabigol já está aqui, então a presença do Alan, aqui nós temos o jogador da contenção, da cobertura e o Alan passa a ser esse equilíbrio defensivo, então o entendimento para compensar, e se você contar, Arrascaeta, Rodinei, Gabigol, Bruno Henrique e Everton Ribeiro, então o Flamengo, nesse espaço aqui, nesse setor, o Flamengo tem justamente cinco jogadores, e se o Alan não estivesse aqui, o Atlético marcaria em desvantagem numérica, então esse entendimento do volante, muitas vezes compensar a saída do zagueiro, para gerar essa permuta, para poder proteger esse setor do campo, ela é muito importante, para você não marcar em desvantagem numérica, e aqui vai ficar nítido a importância do Alan, repara que quando Arrascaeta chega no ponto futuro para cruzar, olha onde está o Godin, e quando a gente fala do enquadramento da baliza, o enquadramento ideal para proteger a baliza, você tem, são três pilares importantes, um homem no primeiro pau, um homem no centro da baliza, e um homem no segundo pau, ou seja, o Alan é o jogador do primeiro pau, você tem aqui o jogador, que está enquadrado no centro da baliza, e você tem aqui o jogador do segundo pau, então são os três jogadores, para você enquadrar justamente, o perfilamento da baliza para proteger, e é justamente aqui, igualdade numérica por conta do Alan, se ele não estivesse aqui, o Atlético estaria marcando em desvantagem numérica, e o Flamengo geraria vantagem de três para dois, então a importância do Alan saber a hora de compensar, isso é muito forte no jogo dele, fazer essas compensações dentro da área, e muitas das vezes, ou a cobertura, a cobertura principalmente do lateral que sobe ali, para poder atacar os passos, principalmente o Arana, ele era o cara que compensava muito essas subidas do Arana, primeira fase de construção, o Alan se destaca muito, pela sua capacidade de construção, sua capacidade de passo, sua capacidade, aquilo que eu falei, ele muitas das vezes vai reduzir seu tempo e espaço, para gerar para o seu companheiro, olha o que o Alan faz aqui, nessa saída aqui, o Flamengo sofreu com essa saída aqui, ele pisa na bola, e espera o Gabigol atacar, ele vai esperando o Gabigol chegar o mais próximo dele, quando o Gabigol ataca o espaço dele, ele faz essa bola entrar no goleiro, e ele vai buscar justamente, esse espaço aqui, olha como ficou o espaço, e olha o entendimento do Alan, de atrair e liberta o próprio espaço, as costas ali do Gabigol, e agora ele vem receber esse passo por dentro, já no ponto futuro aqui, então ele atrai o Gabigol, e depois ataca o espaço do Gabigol, é um cara muito inteligente, aqui tu vai, e já consegue perceber, olha a quantidade de espaço que ele tem, bola descoberta, é um cara que já tenta buscar esse passo na profundidade, porque identificou uma vantagem de 2 para 1, em cima do Felipe Luiz, então é um jogador, aquele jogador inteligente, uma outra saída aqui interessante, essa aqui é muito bacana também, é o que eu falo de reduzir tempo e espaço, para gerar para o teu companheiro, repara que ele está fazendo uma saída de bola, e ele não dará a bola nesse momento aqui, para o seu companheiro aberto, no corredor lateral esquerdo, o que ele vai fazer? Ele vai vir com essa bola conduzindo, até próximo do Gabigol, quando chega aqui, ele dá o espaço, dá o passe, por quê? Porque ele quer fixar o Gabigol, para liberar o espaço nas costas, então é o que eu falo, do jogador inteligente, o Ala é esse jogador, olha como ele vai bem perto do Gabigol, e quando ele chega próximo do Gabigol, aí sim ele dá o passe, por que que não deu antes? Se ele dá antes, o Gabigol sai e pressiona o companheiro, então ele atrai o máximo, já que o Gabigol não foi para cima dele, ele reduz o tempo andando para próximo do Gabigol, para ficar bem perto do Gabigol, e fixar o Gabigol, agora sim ele vai dar o passe, e quando ele dá o passe, o companheiro tem todo esse espaço, olha o espaço que gera bola descoberta, então são movimentos no jogo, e olhando para o time do Sampaoli, para melhorar ainda mais a nossa saída de bola, o jogador ser frio, o jogador não ser um jogador medroso, ter coragem, o Ala é esse cara muito de coragem, Luiz, no segundo texto de construção, o Ala aparece muito, achando o passe por dentro, o passe por fora, mas no Atlético não era aquele cara que estava dentro da área, dando assistência, fazendo gol, de infiltração, o Ala muitas vezes, no Atlético ele jogava assim, no Flamengo pode ter um contexto diferente, era o cara que ficava mais próximo do zagueiro, o Atlético usava muito o Ala para fazer o que a gente chama do balanço defensivo, então quando a bola saia aqui do primeiro terço, do segundo terço, e entrava no último terço do campo, na fase de ataque ali, o que o Ala fazia? O Ala ficava junto com o zagueiro, justamente fazendo esse balanço defensivo, para evitar uma transição, então quando o adversário roubava a bola, ele já rapidamente fechava as linhas de passe, para diminuir tempo e espaço, e não deixar o adversário progredir, outra saída de bola, o Ala aqui já dentro do bloco, outra coisa interessante, é aquele cara que tem coragem, aquele cara que não tem medo de jogar aqui pressionado, recebendo pressão nas costas, nesse momento ele vai receber esse passe, é o Bruno Henrique que vem pressionar ele, e o Ala muito frio, muito tranquilo, ele já percebeu o espaço, pisa na bola, espera o Bruno Henrique soltar a pressão, e quando o Bruno Henrique chega nele, ele justamente dá o passe no companheiro, e já corre para o ponto futuro, para receber essa bola, então abrindo completamente esse espaço aqui, então jogador inteligente, um jogador que casa muito com a característica do jogo do Sampaoli, e o que a gente espera, desse jogador ali, o Flamengo hoje faz uma saída 3 mais 2, é o jogador que jogaria junto com o Pulgar ali, no lugar do Thiago Maia, tem muitas dinâmicas interessantes, na saída de bola, na forma de marcar, é um jogador rápido, então isso ajuda muito, por isso que o Atlético usava muito o Ala, para ficar nesse balanço defensivo, para evitar os contra-ataques, a transição do adversário, e usar sua velocidade para neutralizar, e muitas vezes compensar dentro da área, a saída de um zagueiro, ele tem esse entendimento, agregaria muito nesse jogo do Flamengo, me agrada muito o nome do jogador, gostaria de saber a tua opinião, acho que a contratação do Ala, colocaria o Flamengo num patamar, numa qualidade da saída de bola, numa construção, e também na, principalmente ajudar, a transição defensiva do Flamengo, o Flamengo é um time que joga com bloco muito alto, e a sua transição muitas vezes, o correr para trás, o controle da profundidade, precisa ter jogadores rápidos, e com velocidade, nós temos visto como o Léo Pereira, e o Fabrício Bruno, se destaca controlando a profundidade, o Ala seria mais uma peça ali, que agregaria muito nesse jogo, nesse controle da profundidade, junto com o Léo Pereira, junto com o Fabrício Bruno, gostaria de saber a tua opinião, peço seu like nesse vídeo, nesse vídeo, seu compartilhamento, lembrando tudo, daqui a pouco, meio-dia e trinta, estaremos ao vivo na nossa live, você é nosso convidado, compartilha esse vídeo, que é muito importante, saudações, Rubenegas a todos.